Marcelo vai passar no jidoki hoje Só avisando que o Marcelo foi sorteado pra fazer o exame jidoki Passaremos o exame jidoki com ele E hoje eu descobri o quanto eu te quero O ursinho de dormir é o que eu te espero assim Eu leio de conquistar teu coração durão demais Que não quis marcar pra ver, nem dar o braço a torcer Eu vou te levar numa pedra, vou te amar E agora eu só sigo, eu vou te matar Eu vou te levar na missão, pra onde você quiser Eu vou te levar na missão, pra onde você quiser Eu vou te levar na missão, pra onde você quiser E hoje eu descobri o quanto eu te quero E eu quis te sumir, só é que eu fiz ela assim Eu vim te conquistar, tenho um coração que não tem mais Que não quis marcar a vez, nem dá força a você E eu vou te levar no mar, nas pedras eu vou te amar Gostei, vamos lá Solta o sol, DJ E hoje eu descobri o seu, DJ, DJ, DJ E eu só vou dar, se morre em mim, eu vou te levar no mar E hoje eu descobri o quanto eu te amo E hoje eu vou te levar no mar 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 Eu vou te levar no mar Mas eu vou dar, se morrer no mar É o que eu sou Mesmo 1, mutualizando o mar É o que eu sou E você quis dar, é o que está sozinho E hoje eu devo conseguir O que eu estou no mar E hoje eu vou te levar no mar E hoje eu vou te levar em mim E hoje eu vou te levar no mar E não me hanço o man beto E não me hanço Ito E não me hanço o amor No brilho Hell Да No brilho Veste Abra Olá E aí Ah nossa sigücht bem sei és é sighm só as forum at foi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cára camada, cára camada, sabeu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL